O fraco pôr do sol, me fortaleço Alaranjado sobre as pastagens No prata das estrelas reconheço Um sonho de mistérios e mensagens As marcas e detalhes dos meus negros violões Baseando o toco, ficando novas ilusões Em mim, em mim Ilusões encantadoras seguem Como seguem os ventos pelos cantos Passam no meu peito, me perseguem Depois se vão perante o meu espanto Doces que se molham na saliva da emoção Vão se derretendo, logo virão solidão Em mim, em mim É fácil explicar, difícil entender A dor, amor Sonhos, ilusões, reimas e paixões Em mim, em mim É fácil explicar, difícil entender A dor, amor Sonhos, ilusões, reimas e paixões Em mim, em mim Em mim, em mim Sonhos, ilusões e climas e paixões Em mim, em mim Sonhos, ilusões e climas e paixões Sonhos, ilusões e paixões Sonhos, ilusões e climas e paixões Sonhos, ilusões